Acostume-se com menos, menos amor, menos atenção, menos companheirismo. Porque sorrisos nem sempre são o que parecem, amizades acabam em um piscar de olhos e paixões tão fervorosas gelam com o surgimento de um simples problema ou defeito. A sua vida é mais efêmera do que você pensa e aquilo que você tem hoje pode não ter mais amanhã. E não estou falando só de iliquidez, falo de falsidade, falta de significado, sofrimentos inesperados. Porque, por exemplo, um amor líquido, às vezes a pessoa até se apaixonou por você, gostou do seu jeito. Mas depois de semanas a paixão sumiu, passou. Agora há casos em que a pessoa nunca te amou, nunca se sentiu apaixonada por você, só queria algo que você podia proporcionar. Ou estava sozinho o bastante para te aceitar sem nem pensar em quem você era e você caiu ali, de paraquedas. Achando que era uma relação séria. Há inúmeras situações quando se trata de amor. E também haverá milhares de exemplos no contexto profissional, familiar e por aí vai. Por isso eu afirmo, acostume-se com menos. Porque na boa, todo dia alguém perde o seu excelente potencial. Não porque deixou de ter a soberidade e o conhecimento. Mas porque a consciência da pessoa foi para um abismo depois que ela percebeu que estava mais sozinha do que pensava. As pessoas se sentem horríveis quando percebem que não possuem mais o que tinham no dia anterior. Ou quando analisam que boa parte do que está ao redor dela é mais falsidade do que honestidade. Enfim, eu só não quero que isso aconteça com você. Pois já passou da hora de você observar esse pessoal que desperdiça anos de vida depois de uma desilusão amorosa e aprender a não ser do mesmo jeito. Já passou da hora de você analisar que não importa o quanto o seu relacionamento é ótimo ou o seu emprego ao trabalho dos sonhos. Entenda que quando tudo está lindo e maravilhoso, ou uma tempestade está prestes a ocorrer ou você vive em uma falsidade e ainda nem percebeu. Só quero que você perceba as ilusões antes delas te procurarem. Porque a ilusão, a mentira, a efemeridade, a falta de significado, uma hora bate na porta. Porém, todo mundo receberá a visita de uma ilusão um dia. Todo mundo desvendará a mentira que não via antes. A questão é, você enxergará a mentira antes do problema ou depois que a sua mente se acostumar com a mentira e sofrer quando perceber a verdade por trás de tudo. Sabe, isso não é um papo pessimista e nem niilista. Só quero que entenda que você, no fim das contas, tem pouco. Você não possui muitas coisas. Muito daquilo que está ao seu redor hoje não estará mais amanhã. Não pertencerá mais a você daqui uns dias, meses ou anos. E é necessário se acostumar com isso. Você precisa entender que talvez você só tem você mesmo. E o que fará com essa informação? Vai chorar? Se sentir mal? Por quê? Não é uma notícia ruim. Ter somente a si mesmo é, ao mesmo tempo, ter uma única verdade. Você. Você é o único valor que precisa. Porque com esse valor, com a atenção diante de si mesmo, você constrói uma família, gera uma renda e um sustento, estabelece um relacionamento saudável ou não também. Ou permanece solteiro. De qualquer maneira, você decide por si mesmo. E apesar de alguns momentos trabalhar para um chefe ou depender de algumas pessoas durante o caminho, você saberá o que quer. E essa já será a sua independência. Porque posso falar numa sinceridade que muitos não percebem? Boa parte não tem a mínima ideia do que quer. Casa porque não quer ficar sozinho. Tem filhos porque é o padrão que ele viu durante toda a vida. Trabalha em tal área porque os pais mandaram. Tem amigos medíocres e até babacas. Mas, ei, o que vale é ter amigos, não é? É cada pensamento bobo. Cada ilusão que esse pessoal alimenta, tudo porque além de não entenderem o que de fato querem, também possuem esse certo incômodo em perceber que estão sozinhos. Eles não querem admitir que a vida é mais solitária do que acompanhada. Mas nesse comportamento de não admitir, nessa decisão de não viver seguindo esse fato, o indivíduo transforma a vida em um amontoado de coisas que ele nunca gostou. Bom, acostume-se com menos. Ame, mas entenda que o seu amor próprio já basta. Trabalhe, mas priorize o seu objetivo ao invés do que os outros querem. Cuide da família, mas nunca mais do que a si mesmo. Soe, porém nunca alto demais. Mais, deseje, mas sempre visando o necessário e não a abundância. Viva com simplicidade, afastando-se dos exageros e se aproximando mais do equilíbrio. É assim que você terá uma boa vida, quando entender que menos é mais. Compreender que a melhor vida é aquela que você tem pouco, mas um pouco que carregará valores e significados que englobam toda a sua essência. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.